Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo muito perguntado por vocês quanto a repercussão que causou o vídeo de ontem. Então eu decidi fazer esse vídeo porque, enfim, tivemos informações oficiais do porquê que o Palmeiras esteve deixando o PES 2021. Então hoje nós iremos falar se a EA Sports tem mão nisso, será que estará com a equipe de forma exclusiva no próximo ano. Fica ligado no final do vídeo que hoje nós iremos falar sobre tudo isso aqui para vocês. Então lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias de PES. Nesse mês final, antes do game ser lançado, vocês irem conferir todos os detalhes aqui nesse canal. E sempre é tempo, bora para o vídeo. Bom, pessoal, como vocês sabem, quem não viu o vídeo de ontem, eu recomendo que vocês vão lá ver, porque lá eu expliquei de forma muito mais detalhada, mas de forma bem resumida o que aconteceu é que a equipe do Palmeiras virá completamente licenciada... Não, licenciada não, né, cara? Virá completamente genérica no PES 2021. Sim, galera, simplesmente a equipe virá com seu escudo, seus uniformes e também os jogadores genéricos, além também do próprio nome da equipe que estará nomeada como São Paulo Barra Funda. Então, simplesmente, eles optaram por não excluir a equipe do Palmeiras e sim incluir uma equipe genérica. Talvez com as mesmas coisas e tudo mais, mas tudo estará genérico, né, galera? Até os jogadores do time. Então, eu recomendo que vocês vão lá, assistam o vídeo de ontem, porque lá, assim, estão explicando de forma muito mais detalhada. Aqui, realmente, eu só estou dando de forma bem resumida para vocês não ficarem boiando do que temos para falar para vocês. E quem também vem se recorda, a Konami tinha uma boa parceria com a equipe do Palmeiras no ano passado. A equipe, então, era exclusiva da Konami de um ano para o outro, esse contrato chegou ao fim e vimos que a quebra do contrato causou e implicou também na retirada da equipe do game. Mas isso é algo bem estranho, né, mano? Porque a Konami tem muitas outras equipes do Campeonato Brasileiro que está lá licenciada, porém, não tem contrato de exclusividade. Como o próprio Santos Futebol Clube, o Internacional, a equipe do Grêmio. Essas equipes não têm contratos de parceria com a Konami e estão lá licenciadas. Então, por que a equipe do Palmeiras teve esse contrato de exclusividade chegando ao fim e vira genérica? Será a única equipe brasileira genérica? Será que tem dedo da EA Sports aí? Bom, galera, tudo levava a crer que sim, né, galera? Tudo leva a crer que a EA Sports, quem sabe, pegou o Palmeiras de forma exclusiva. Que, como vocês sabem, que acompanham que o canal já está cansado de saber disso, o Campeonato Brasileiro não dá direito do game estar utilizando a licença das equipes. É como se fosse a Liga Italiana. A Premier League, por exemplo, se você tiver, e a La Liga também, se você tiver o contrato de exclusividade com a Liga, você tem direito a utilizar todas as equipes que lá jogam. Mas no Campeonato Brasileiro, muito diferentemente, isso não acontece. Então, se você tiver o contrato com a CBF e a licença do Campeonato Brasileiro, vocês não têm o direito de utilizar as equipes. Então, a única explicação para o Palmeiras ser a única equipe genérica no próximo PES, é sim que talvez um contrato de exclusividade tenha sido assinado com a EA Sports. Será que isso foi, de fato, o que aconteceu? Muitas pessoas não entenderam o fato do estádio do Palmeiras e ainda assim continuar licenciado no game, galera, mas a explicação é fácil, é óbvia. É que simplesmente o estádio não pertence à equipe, então mesmo que a equipe venha genérica, o estádio possa estar aparecendo porque ela pertence à empresa W Torre, né, cara? A W Torre é a detentora de todos os direitos do estádio. Então, isso consequentemente também permite com que o estádio prossiga no próximo ano. Algo que eu achei bem interessante é que o Palestra Itália, outro estádio do Palmeiras que estava no PES 2020, será retirado. Então, só continuará apenas o Allianz Parque. E a informação que temos, galera, que foi liberada pelo Wii Brothers, fonte bem renomada de PES, que estará aqui na descrição caso vocês queiram ver com mais detalhes, é que a relação entre Konami e Palmeiras esfriou depois da saída do André Bronzoni, do cargo de gerente de marca PES, aqui na América Latina. Ele sim que licenciava com as equipes e tudo mais, e essa relação esfriou um pouquinho quando ele anunciou sua saída e foi substituído pelo Rob Room. Assim, o Palmeiras, é claro, resolveu pedir um valor igual ou superior ao que recebem o Flamengo e o Corinthians. E com isso, é claro, o negócio foi quebrado, foi inviabilizado. Nós sabemos que até então o Palmeiras recebia menos do que essas outras duas equipes em especial, porque são as equipes que têm mais torcida, mais conhecimento, aqui no Brasil pelo menos, por serem equipes mais populares e estarem junto com a Konami desde a versão 2016. Então, consequentemente, após renovação e renovação, eles foram sim tendo uma ampliação no seu valor recebido. E o Palmeiras que surgiu como parceiro. Já no PES 2019, queria receber um valor superior a essas outras equipes. Consequentemente, vimos que não deu jogo, não deu liga, e a equipe do Palmeiras não deu negócio com a Konami e está sim... Não teve esse contrato de exclusividade renovado, mas isso também não explica o fato dela estar genérica. E o mais estranho, né, galera? O Palmeiras também está genérico no FIFA 21 Beta. Isso é bem estranho, né, mano? Porque está genérico no PES, está genérico no FIFA, e fontes ligadas à EA, pessoal, disseram que não há negociações de exclusividade com o clube. Bom, galera, é claro que isso é muito estranho, não faz sentido não ter essa exclusividade entre EA Sports e Palmeiras e a equipe virgenérica no PES, porque não tem parceria igualmente com as outras equipes brasileiras e tem elas lá licenciadas, então não faz sentido nenhum. Eu realmente acho que isso que eles falaram, essas fontes internamente ligadas à EA Sports, eu acho que é balela, né, cara? Eu acho que é balela, é só para desviar um pouco o foco. Eu acho que lá no fundo tem sim, guardada as sete chaves, uma negociação de exclusividade entre a EA Sports e o Palmeiras. E já no lançamento, quem sabe, o FIFA sim pode estar trazendo o Palmeiras licenciado. É claro que, consequentemente, viria genérico, porque ainda não anunciou nenhuma parceria com o Palmeiras, então, consequentemente, a Beta não teria já a licença do game, do time lá, porque já estaria dando um spoiler do que viria na versão final. Então, eu, sinceramente, eu acho que sim, tem contrato de exclusividade com a EA Sports por parte do Palmeiras. Eu acho que eles viraram a casaca e irão sim aparecer licenciado com seus jogadores também licenciados no FIFA, né, galera? A única explicação para a equipe estar genérica da forma que está no PES, né, mano? Não faz nem sentido, né, mano? Não faz nem sentido, já que não tem contrato de exclusividade e a equipe vira genérica. Não, mano, eu acho sim que tem mão da EA Sports aí por trás disso e eu acho que a equipe virá licenciada no FIFA 21. Então, vamos aguardar para ver o que irá acontecer nos próximos dias. Já devemos ter sim respostas oficiais quanto a todas essas perguntas já nas próximas semanas, que assim quanto a Konami EA Sports devem se pronunciar de forma oficial enquanto as suas licenças. A Konami, é claro, já se pronunciou no dia de ontem. Vimos que não foram algo muito positivo que nós receberemos em quesito licenciamento, mas eu ainda sinto na esperança de nós recebermos mais alguma nova equipe parceira até o seu lançamento. É claro que é só uma esperança, não sabemos se vai acontecer ou não, mas vamos aguardar para saber de todos esses pontos e muitos outros. Então, se você quer saber de tudo, se inscreve aqui no canal. Também não esquece de deixar o seu like antes de sair do vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui. Como eu falei para vocês, o vídeo hoje foi rápido e prático. Nós falamos, por exemplo, da equipe do Palmeiras, mas isso pode estar dando um primeiro passo para quem sabe eles possam querer dominar todo o Brasil, né mano? É claro que eles não iriam apenas querer trazer o Palmeiras e deixar ela uma equipe solta, apenas uma equipe brasileira. Não, cara, se eles estão assinando contratos de exclusividade com a equipe do Palmeiras, é claro que eles querem sim começar a construir uma monopólio aqui no Brasil e ir trazendo uma equipe de uma para conseguir sim formar um campeonato. Não faria sentido eles apenas licenciarem o Palmeiras para deixar todas as outras genéricas. Então eles estão com um planejamento de quem sabe trazer de volta o Brasileirão e deixar quem sabe ele genérico no pés, né cara? Isso não me surpreenderia, porque é assim o que aconteceu com a La Liga foi ficando uma outra equipe genérica até ficar todas elas. Então vamos acordar para ver o que a Esporte está planejando, está tramando com o nosso país. É claro que se a Konami dormir no ponto como está fazendo, vai acabar perdendo também o Brasileirão, né mano? Então vamos acordar para ver o que a Konami vai fazer quanto a isso, o que eles estão. Então esperamos que eles tenham uma carta na manga para conseguir se repor com bons números e bons fatores, né galera? Eu vou por aqui, até a próxima e falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri